Banda Cristal Quebrado Antes desejei e não existi Só pra aquela dor, não mais senti Eu sofri Com o coração doído, todo remendado Você pisou com força, ficou judiado Agora vem dizer que não consegue me esquecer Não me vê como o passado Se saia De você me livrei, já tô curada Fiquei com nojo até da sua risada Se saia, se saia Você foi um dia tudo e hoje nada Fiquei com nojo até da sua risada Se saia, se saia, se saia Fiquei com nojo até da sua risada Fiquei com nojo até da sua risada Eu sofri Com o coração doído, todo remendado Você pisou com força, ficou judiado Agora vem dizer que não consegue me esquecer Não me vê como o passado Se saia De você me livrei, já tô curada Fiquei com nojo até da sua risada Se saia, se saia, se saia, se saia Você foi um dia tudo e hoje nada Fiquei com nojo até da sua risada Se saia, se saia, se saia De você me livrei, já tô curada Fiquei com nojo até da sua risada Se saia, se saia, se saia Se saia, se saia Você foi um dia tudo e hoje nada Fiquei com nojo até da sua risada Se saia, se saia, se saia Se saia Se saia, se saia E